A solenidade foi aberta com uma apresentação artística de um grupo regional O convênio entre o Ministério e a Prefeitura foi assinado pela Ministra de Política de Promoção e Igualdade Racial Luísa Bairros pelo Prefeito Gilmar Machado e pelo Superintendente Municipal da Igualdade Racial Ramon Rodrigues O Governo Federal vai liberar 217 mil reais para o equipamento da Superintendência Ações voltadas para igualdade racial e social devem ser ampliadas no município